Música Amigo do Youtube, bem vindos a mais um vídeo aqui no Nintendos Dreaming, eu sou o Mauri Júnior Bem vindos ao nosso, é o terceiro vídeo de Pikmin 3 da nossa série Aqui, por favor, silêncio, papai está gravando Hoje o James não vai participar do cooperativo porque ele estourou o tempo de jogo dele E aí ele vai ficar só para o próximo vídeo, tá bom? Eu vou dar continuidade exatamente de onde parou É uma das vantagens de você ter a possibilidade de você colocar ou tirar a qualquer momento do jogo Então vamos lá, eu estou no sexto dia, eu acabei de encontrar o Capitão Charlie E ele deu, acho que foi uma chave ou então aumentou a expansão da nave, não lembro Mas vamos lá, Capitão, nós estamos tão adivinhados que você está bem Eu tenho que agradecer a vocês por isso, minha leal tripulação Eu realmente achei que aquele fantasma, morcego, sei lá, mariposa, era você Você tem um rosto parecido, sabia disso? A Britney, quando eu estava preso lá dentro da barriga daquela coisa, cara, não lembre A Britney não conseguiu escapar do planeta até localizar o tesouro O nosso amigo obcecado por tesouro, Olimar Ele tem a chave cósmica, mas não se esqueça, enquanto nós estivermos aqui Temos que procurar frutas para o nosso planeta E para a gente também, senão a gente vai morrer de fome Então tá aí, ó, é uma outra área que a gente vai explorar agora Tropical Wilds Tá, aí tá dizendo, ah, tem um sinal vindo dali Não está vindo a nossa nave Ou de um de nós, talvez seja o Olimar, ele fala Com um transmissor tão forte Deve ser um explorador interplanetário como nós Deve ser o Hokoteisha O Hokoteisha Pra tu não bater aí, cuidado E... A gente acha o Olimar e a gente acha a chave cósmica Vamos atrás do sinal até a fonte Bom, ó, foi aberta a história do Olimar Eu já posso jogar a missão do Olimar agora, ó Tá, eu vou... Não, eu não vou fazer isso agora não Inclusive pra ir agora Eu vou só depois E aí eu vou entender como é que o Olimar chegou aí O que aconteceu com ele E com o Louis Ih, caramba, eu voltei pro mesmo lugar, James, ó O God of Hope Vim pro lugar errado Desculpa Pai, aperte mais Olha, pai, bota pra baixo Eu vou... Ah, voltar pro título Porque senão vai... Vai... Eu vou perder um dia aí à toa Não tem mais nada pra fazer agora Depois eu ter Desculpa Vou passar aqui Rapidinho É o sexto dia Aqui Cuidado pra pisar isso Tá, vamos lá Eu vou passar rápido aqui Porque a gente já passou essa parte aqui, né O sinal tá vindo de lá Deve ser Olimar É um transmissor forte Então eles são exploradores Talvez os de Rockotate Então tem que achar a fonte do sinal Então vamos lá E... É aqui, ó Tropical Wilds Agora sim Cuidado Cuidado pra não bater aí na luz O que? Não, eu não vou Eu não vou fazer isso agora Agora eu tô gravando Eu preciso gravar Quando você estiver jogando Você vê, tá? Parece que o sinal Veio desta área Esse caçador de tesouro Olimar Deve estar aqui Em algum lugar Ah, você sabe Esse aqui é o primeiro lugar Que eu pousei no planeta Será que A nossa chave Estava aqui o tempo todo? Ah, tem tempo pra nostalgia depois Agora vamos atrás do sinal E não percam nenhuma fruta no caminho Tá, vamos lá Segura aqui o ZL E aí você coloca Pikmin em quantidades iguais Quer dizer, não tem tantos Pikmin amarelos Nem de pedra Beleza Oi Bom, eita Essa coisa branca não tem no Wii U Eu sei porque eu joguei recentemente Não, meu filho Papai tá gravando, tá? Esse era bom de jogar cooperativo Tem um monte de coisa Pra fazer pra dois aqui Ó Combate Os Pikmin de pedra são essenciais, ó Joga no olho dos bichos Ó Aí se quiser Aperta o X enquanto joga Pra atacar todo mundo só de uma vez, ó Ó Pra cavar Pikmin amarelos Eles são mais rápidos O X que vai só de uma cor, ó Ficou muito legal esse Esse sistema de mandar todo mundo ao mesmo tempo Não tem isso no Pikmin do Na versão do Wii U Você manda todos Aqui não Ele manda só uma cor Por exemplo, tá vermelho Aperta o X Vai só os vermelhos, ó Então ficou bem mais Bem mais organizado Deixa eles entrar aí pra pegar bomba Vou precisar dessas bombas Eu sei, mas depois você vê, tá? Ah, quando tá selecionado o capitão Se você apertar X Não vai, ó Tem que tá selecionado Lógico, o Pikmin, né? Mas É demais Não, eu não vou ver ficha de inimigo agora Aí, ó Essas bombas são úteis Tem no Pikmin 1 No 2 tem Mas não dá pra gente usá-las E no 3 agora a gente consegue usá-las novamente É, no primeiro só dá pra pegar com o Pikmin amarelo Tá, vamos lá Deveria ter feito aquele burro Lecionado de Pikmin amarelo É, eu nem toquei disso Mas o pão vai quebrar essa parede Mas é de todos os cuidados Ah, eu sei, Deus Mas não vai quebrar tudo É a passagem? Os Pikmins Sim É Ó, eu acho que eu vou precisar de Pikmin que voa aqui Ou Pikmin de água Os Pikmin que voam passam por cima da água Não pode entrar na água Os céspedes Vai conseguir ver os céspedes que voam? Não, agora não Eita Aqui eu vou precisar de todo mundo Deixa eu lembrar como é que troca aqui Ah sim, é só mudar aqui Pronto Vai Ih, caramba Vai pra cima E o outro também Aí eu vou dar uns Pikmin de pedra Porque vai ter combate ali em cima Tá, vamos lá pra guerra Tá, vamos lá pra guerra Calma Calma, meu filho Calma, calma Calma Eu vou fazer o seguinte Ó Eu vou precisar de Pikmin pra cá Pronto, pessoal E aí Vou precisar de Pikmin aqui Pra carregar isso aqui E pra carregar aqui também Por que que eles não foram por ali, né? Bom Mandar todo mundo lá pra cima Ó E aí, ó Não dá pra ir todo mundo por aqui Porque Não dá pra subir, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o Alf A Brittany E vou levar ela lá pro começo É bom sempre ter alguém lá Porque quando os Pikmin de carregam Rapaz Acho que dá pra levar todo mundo aqui Pera lá Aí Tá, vamos lá Agora Aí, eu tô numa nova área aqui, ó Ih, caramba Olha só Não dá pra passar aqui, ó Aqui é o seguinte Olha, no Pikmin do... No Pikmin no Switch Dava pra jogar os Pikmin por aqui, ó E olha Essas figuras não tem aí Essas figuras são novas Ó Ele joga os Pikmin por aqui Ao invés de dar a volta Calma Porque se você for dar a volta ali na frente O negócio, o bagulho é louco Olha o Kass Mas tem inimigo lá Tá Olha o Kass Segurando Olha que o Kass Tá segurando Não é Sol Ele tem que fazer A porta Para você Tá, eu vou preciso Pelo destruir aí É Tá bom Opa Olha quem tem aqui Aí, ó Bota só os amarelos Que cavam rápido E aqui Eles constroem a ponte É, calma Primeiro eu vou destruir ali Onde é que tem, James? Mais bomba aqui, tu sabes? Sim, caramba Sim, caramba Isso é só pedaço de Da ponte na bomba Calma, Johnny Calma Caramba Esses piquemins Os piquemins de pedra Quando você coloca Para eles Atacarem Olha aí É rapidinho Não, não, não Calma Olha aí Muito agressivos A edição Um caranguejo ali, ó Inimigo novo ali, ó Depois eu pego ele Primeiro deixa eu resolver O problema da bomba ali Ó, pequenos amarelos Vão ser úteis aí também Cuidado Que você vai bater na lâmpada Te ajeita aí Ah, tá aqui, ó Senta, senta direito Cuidado para não bater na lâmpada Pai, calma Não esquece Quando você jogar amanhã Aí você vê os créditos Você vê tudinho, tá? Agora não dá Quando você vai no meu cidadão? Pai, quando você vai no meu cidadão? Quando você vai no meu cidadão? Aí Amanhã, amanhã Amanhã? É E aí eu vou usar essa bomba aqui Para explodir a parede lá Vai Mas não tem Não posso fazer nada Não, deixa ele aí É só tu não ficar perturbando Senta direito Ó, por que que eu não mando os pequenos Juntarem a ponte aí? Porque primeiro eu vou quebrar aqui, ó Para ser mais rápido Que o caminho vai para ali logo, ó Então eles vão dar a volta Por trás do mapa Para poder chegar aí Ah, é aqui não Tá, depois que eu terminar de gravar eu te mostro Ainda tem mais pedaço de ponte Mas calma Ah, tá aqui os pedaços Vai galera É ali tem um chefe bem ali Mas eu vou lá só depois Deixa eu construir a ponte E aí eu vou encaminhando a bagulhada lá para a Brittany e o Alf Que estão lá na nave esperando Ó, como não tem mais ponte Como não tem mais ponte Eu vou interceptá-los aqui no caminho Ó, assim, ó Ó, assim, aqui Ih, cadê? Tá faltando ainda? Eita Eita Faltando um pedaço só Ah, não, olha Fica, foi o bug Acho que eu chamei sem querer o Pikmin E aí, quando você chama Quando eles estão carregando o bagulho O bagulho some Pronto, agora sim, ó Fica Cinco É assim mesmo, pai Ih, nem precisa Tá aqui É assim mesmo, pai É assim mesmo Bom, Antônio Agora sim Aqui é o seguinte, ó Frutas Aqui, ó Mais frutas É Olha que legal Lembra? Quando são frutas A prestação Eles vão lá e voltam Então Esses Pikmin aí vão voltar Os que estão levando inimigos para a nave Como esse que eu estou jogando agora Não voltam Tá bom? Então Aí, ó Vai ter um combate bem ali Eu vou esperar os Pikmin voltarem E aí, ó Outra coisa Essas frutinhas aqui Tem no Pikmin 2 também, ó Essas frutinhas são legais Eles dão uma poção Que faz com que os Pikmin Fiquem mais fortes Mesmo esquema Eles levam Olha, tem um Pikmin bem aqui, ó Mesmo esquema Eles levam E eles ficam aí Quando nascer de novo Eles tiram de novo Deixa ele lá Que ele vai carregar lá Outra coisa É Ó, os Pikmin eu posso recuperar Outra coisa Eu vou ter um combate agora E aí, ó Eu vou ter um combate violento E Deixa eu Primeiro matar esse Bulbo Aqui Que eu já conto pra vocês Atirando no olho, ó Ih, caramba Recuperou alguma Ah, são as frutinhas Transmissão da nave Só as frutinhas Aí a gente vai explicar Que a frutinha Faz com que os Pikmin Dá pra fazer uma porção Acho que são 10 frutinhas Dessa Faz uma porção E aí eles ficam Malucos Os Pikmin ficam mais fortes Tem no Pikmin 2 Isso aí Só é ruim quando acontecem Essas interrupções No meio da guerra Animação, né Caramba Atacar, galera Caramba Eu vou precisar aqui, ó Quebrar isso aí Tem um chefe aí Tem uma coisa pra pegar aí E outra coisa Que eu posso fazer É o seguinte, ó Ih, os Pikmin estão levando aí Ah, ainda tem fruta aí, ó É o seguinte, ó Eu posso pegar A galera toda Que tá lá, ó A Brittany, o Alf Que tá cheio de Pikmin aí E eu posso levar No automático Lembra? É uma função muito útil Pra se fazer Pra levar Pra chegar até onde eu tô, ó É a cavalaria Vamos dizer assim Isso ali Já é fóssil Só que o tempo já vai acabar Então não vai mais dar Pra fazer muita coisa Mas eu vou deixar Preparado aqui Tchau 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 Bom, precisei atender uma pessoa que chegou aqui. Mas vamos lá, tá no finalzinho já, né? Tá aí, ó, a cavalaria, ó. Não vou mais deixar Pikmin nenhum levar a fruta, porque no meio do caminho não dá. Sai daí, rapaz. Agora é hora de olhar o mapa pra ver se tem algum Pikmin que ficou pra trás. Ó, tem os Pikmin amarelos bem aqui. Vou colocar no automático. Opa! Tá aí, ó, acho que agora ele vai explicar. Acho que chegaram 10 amoras lá, ó. E aí ele vai explicar que as 10 amoras fazem uma porção. Aqui, ó. Forma um spray. Aperta o Y pra usar, tá? Beleza. Tá, eu vou pular aqui. Bem, o Pikmin ficou fofo. É? Né? Ó, não vou fazer muita coisa. Tá, olha. Tem Pikmin vindo no meio do caminho aqui, ó. Ih, caramba, tem Pikmin pra... Ah, tá, estão chegando na nave, né? Ferrou, olha. Tomara que eles cheguem a tempo. Que bichos que estão quebrando a parede, então. Eu já tinha tirado, não? Ficaram 12. É, eu não lembrava disso. Caraca, eles, olha. Caramba, deixei Pikmin pra fora. Ah, eu vi o... Foi o... Acho que foi o Diego. O Diego Play falou que ele não gostava desse tempo. Que ele... É difícil gerenciar e tal. Ele que não tá acostumado. Mas o tempo, no jogo, ele é um fator de estratégia. Lembra? É um jogo de estratégia. Estratégia em tempo real. Então, você... Ó, os Pikmin que morreram. Poxa. Você precisa colocar esse fator tempo como parte da sua estratégia de jogo. Entendeu? Então... Eu sei que muita gente não gosta de ter esse gerenciamento. Mas faz parte da mecânica do jogo. Outra coisa. Toda vez que acaba um dia. Você renova. É como se fosse tudo de novo. Só que agora você tem uma oportunidade de você fazer diferente. Então, essa passagem do... Essa limitação do tempo dá essa sensação. Então, você tem um ciclo. Vai começo, meio. Acabou o dia. Aí você... Opa, beleza. Eu fiz o que eu tive que fazer. Você tem essa sensação. Daí você volta pro jogo. No outro dia. Aí... Outros Pikmin com uma outra estratégia. Né? Por isso que ele é importante. Essa questão do tempo. Pra cada dia. Pra você executar as missões. Bom, eu vou passar rápido aqui. Porque foram muitas frutas que eu peguei hoje. Olha aí, ó. E ela é gananciosa. Ela diz assim, ó. Se pelo menos eu não tivesse que compartilhar com os outros. Bom. A gente ainda tem muitos sucos restantes. Então, acabou. Mais um dia. Aí, ó. É uma nova estratégia. Agora eu já sei o que eu deixei lá. Ah, eu já sei que eu vou precisar levar de mais Pikmin e Amarelos. Então, essa passagem. Esse tempo limitado serve pra que você... Como é que eu posso dizer? Pra você criar a sua estratégia. Pro próximo dia. Pro próximo dia. Entendeu? Acabou o dia e tal. Você já monta uma outra estratégia aqui. Nova. Diferente da anterior. E aí você vai pôr em prática agora. No próximo dia. Aí é um relatório. Voltamos pra nave. Pro lugar da queda da nave. Tem alguma coisa enviando um sinal eletrônico. Parece que o sinal está conectado ao Ulimar. O Roportation é o Ulimar. E a nossa chave cósmica. Vai precisar de esforço em equipe pra poder ir atrás dessa coisa. Salvar o nosso planeta tá ficando muito mais complicado do que eu pensava. Alf. Ah, é o Alf. É o relatório do Alf. Por isso que é importante jogar com o Operativo. Se eu estivesse jogando com o James, ele ia fazer outra coisa. Ele ia poder gerenciar uma outra parte da equipe, dos Pikmin e tudo ia fluir com mais facilidade. O fato de eu estar sozinho, você viu. Eu me atrapalhei com aqueles Pikmin lá que eu não pude salvar depois. Eu patetei aqui. Tá, então vamos voltar lá, né? Outra coisa. Se você errar, dá pra voltar no dia. Você pode retentar, vamos dizer assim, pra corrigir a sua estratégia. Então isso é legal. Por exemplo, eu tô jogando aqui. Ah, deu tudo errado. Você aperta o mais. Aí tem bem aqui, ó. Retry, ó. Aí você volta pro mesmo dia. Então isso é legal. Aí você muda a sua estratégia. Se deu errado, se você... Caramba, tem poucos Pikmin de... Amarelos. Eu vou precisar montar aqui. Pikmin amarelos aqui, ó. Lembrando que quando você põe o Pikmin da mesma... Sai daí. Da mesma cor do broto. Ó. Sai daí. Sai o dobro. Foi porque o apito é muito grande. E aí, sem querer, tu pode chamar os Pikmins, entendeu? Só montar meu exército aqui pra Pikmin amarelos, porque eu vou precisar deles. E esse negócio de dar dois apitos é novo. Não tem no I.U. Isso funciona quando ele tá em atividade. Por exemplo, aqui, se eu chamar ele, ó. Ah, foi sem querer. Ele não vem. Ele para e ele continua se você não chamar ele de novo. Então eu achei isso legal. Pronto, ó. Mais Pikmin. Ah, sim. Um detalhe. Você pode jogar o seu amiguinho e ele automaticamente tira os Pikmin do chão. É uma outra coisa que só tem no Pikmin 3. No Pikmin 1 e 2 não tem isso. Facilita bastante, por sinal. Ó. Bora! Tá, eu acho que eu já tenho o suficiente aqui. Ah. Deixa eu ver se tem mais bomba aqui pra eu quebrar logo esse muro. E aí eles vão ter um atalho bem aqui, ó. Ao invés de dar toda essa volta, eles sobem por aqui. Falou. Na verdade, eu tava te esperando, mas tá lá no banheiro. Vamos. Agora. Pronto, ó. Isso aqui vai facilitar muito. Agora, se por exemplo, ah, não lembro onde é que eu tava e tal. Você abre o mapa. Você vai e põe no automático, ó. Fica bem mais fácil. Solta a Leia. Deixa ela, por favor. E o tempo passando, né? Deixa eu quebrar aí. Enquanto isso, eu vou, ó. Olha, cara, meu. Eu ia precisar de bombas aqui também, ó. Opa. Ó, como vai ser um combate violento, eu vou poupar os pequeninos de pedra. Alguns, né? Tá, vamos lá. Eu vou, lógico, usar aqui a poção. Aí, ó. Aí, ó. Os Pikminis ficam malucos, ó. Eles ficam elétricos. Ah, vamos lá. Ai, caramba. Caracolis. Criatura nefasta matou um monte de Pikmin, ó. Caracolis, vocês viram isso? Essa foi brutal, ó. Ó, o segredo é você apertar o X para que eles corram para a perna dela. Agora, X. Caracolis, tá indo lá para o outro lado, olha. Desce, galera. Volta. Eu vou precisar fazer aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou precisar voltar lá para a nave, para pegar parte do meu exército e vou atrás dela com essa galera que eu estou aqui, ó. Vai ser o jeito. Mas, olha, essa foi ruim essa, olha. Caiu certinho em cima de um monte de Pikmin amarelo. E os Pikmin amarelos são excelentes para matar essa aranha, porque eles são jogados mais alto. Elas pulam muito alto. Eles são jogados muito lá para cima, ó. Chegaram lá, ó. Eu vou trocar para ele rapidinho, ó. Vou pegar Pikmin amarelos. E aí, ó. Montar uma cavalaria. E... Vamos para a guerra, ó. Cavalaria. Pronto. Olha o Pikmin... Tá, vai. Olha o Pikmin amarelo, como eles são mais altos. Ai, caramba. Calma. Volta. É, não dá. Tem que... Não é só uma, não. Tá faltando mais. Outra perna. Ah, é verdade. É essa perna. Vai, pega todo mundo. Ai, ó. Estão quebrando lá o cabelo na perna dela. Acho que agora foi. Não, tem mais um lá, ó. Vai, todo mundo. Ah, caramba. Matou o Pikmin amarelo. Tá aqui a cavalaria, ó. Aí, ó. A importância de você usar esse sistema de... de ir automaticamente atrás do inimigo. Ó, agora que é bom o Pikmin amarelo. Vamos arrumar. Atacar, galera. Ih, caramba. Morrendo pequenininho pra lá, ó. Ele tá pisando, ó. Pega. Toma. Caramba. Ih, morreu, ó. Calma. Ninguém mexe nada. Vamos abastecer aqui. Não preciso mais disso, não. Bom, vou no automático... Ai, caramba. Não vou no automático, não, porque tem um negócio pra cavar bem aqui, ó. X, ó. Faz só os amarelos. Isso é muito hoje. Ficou bem legal isso. Será que dá só 15? Acho que dá, sim, né? Daria pelo 1.4, né? É. Vou colocar no automático aqui logo, pra ele ir rápido. Eu nem precisava usar os dois, né? Usar os três capitães. Eu já não tô usando multitarefa bem aqui. Eu não tô gerenciando legal aqui a galera, não. Tá, vamos lá. Acho que é só. E aí, como eu tenho tempo ainda, ó. Vê como a estratégia, ela vai... Você cria a estratégia em função do tempo que você tem. Não terminaram ainda, é muito. Agora acho que dá pra cavar todo mundo aqui. Vai, calma. Tá, olha. Eu vou pedir pros pequenininhos de pedra levarem. Eu vou pedir pros pequenininhos de pedra levarem mais altos. Eu vou. Eu vou pedir pros pequenininhos. Não, mas não faz diferença. Será que é o câncer aqui? Acho que não. Tá muito alto, né? Tá muito alto. Tá, eu não posso fazer muita coisa agora com relação a isso. Mais uma fruta aqui, ó. Aí. E, ó. Eu vou aproveitar o resto do dia pra ficar colhendo fruta. Vai ser o jeito. Colhendo fruta e farmando pequenininhos. Porque o meu exército foi, principalmente, o pequenininho amarelo, foi praticamente devastado, né? Péssimo, pequenininho. Tá, deixa eu... Pra farmar pequenininho, eu vou enfrentar um desses inimigos aqui, ó. Esse sapo aqui. E vou levar o pequenininho amarelo pra... Pra transformá-lo em pequenininho, ó. Ai, ai, corre. Errei o timing. Caramba, mano. Caramba, mano. É um erro, um erro besta, cara. Besta, besta, besta. Errei o timing, porque eu tô acostumado com o Pikmin 2. O timing é diferentão. Ó, é bem facinho, eu só errei o timing, né? Olha, eu vou mudar a cor aqui pra que os amarelos sejam predominantes. Aí não vai dar, vai embatar, né? Fazer a mesma coisa com esse outro sapo aqui. Vocês viram? Um errinho. Um errinho bobo, cara. Aqui eu não vou cometer o mesmo erro, ó. Jogar só os piqueniques de pedra. Ih, caramba. Volta, volta. Desgraça. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou levar com os piqueniques normais. Quando chegar lá perto, eu vou trocar os piqueniques amarelos. Pra conseguir... Ih, cara, tem flow aqui, ó. Mesma coisa, eu vou levar com os piqueniques normais. E aí lá eu troco com os piqueniques amarelos. Aqui é o seguinte, eu não vou mais perder piqueniques pra cá. Ó, os piqueniques voltando pra pegar lá, mas... É, o atalho que você virou, cara. É, o atalho foi útil agora. Aí, ó. Ó, ele para e depois ele vai, ó. Ó, tem que dar dois comandos pra ele. Tem mais um jeito de farmar piqueniques aqui, ó. Tem mais um inimigo bem aqui, ó. Ó, ó. Aí. Mesmo esquema, piqueniques amarelos. Calma, eu vou pegar. Tem um monte de piqueniques amarelos aqui. Bora. Volte aqui. Só ver se eu não esqueci nem o piquenique, porra. Não, não posso. Esses piqueniques de frutinha aqui, eles que percorrem o caminho automaticamente, geralmente eles dão um pouco mais de trabalho. Mas dá pra ver ali em cima. Tá zero ali, ó. Aquele zero ali indica que não tem nenhum piquenique perdido, tá? Pronto. Mais um dia que foi. Deu pra fazer várias atividades aqui. E, voilá. Mais um relatório. E aí, como eu disse, sempre tem estratégia. Tem que criar estratégia pro próximo dia. Ah, tem um outro lado ainda pra ver, né? Ah, é fácil, é fácil esse bicho. Apertar um fast forward aqui pra ir mais rápido. E é muita fruta, cara. Muita. Olha aí, kiwi. Tá tudo aí, ó. Eu tenho a turbinada aí, ó. Bom, vamos lá. Mais um dia. Esse vai ser o último dia que eu vou jogar, tá? Eu vou deixar o gameplay em torno de uma hora. Ah. Morreram 55 piqueniques, ó. Uma chacina. Sétimo dia, muitos dias se passaram desde que... Sem nenhuma pista da chave cósmica. Procurando fruta é muito importante, claro. Mas a gente precisa rastrear aquele sinal pra ir até o Capitão Limar. A área que eu caí no começo do jogo tem um instinto de que tem alguma coisa lá. E aí, ó. Acabou o dia e você respira, você muda... Dá um reboot na sua cabeça. E aí, o próximo dia você vai com uma nova estratégia. Lembrando que eu não tô aqui só pra pegar frutas. Eu também tô aqui pra rastrear aquele sinal que tá nesse planeta ainda, tá? Deixa eu picar o Wilde. Ah, tem o sinal? Esqueci. Tá, vou apertar aqui logo. Ó, já tem 37 piqueniques amarelos, ó. Dei uma melhorada lá, ó. Beleza. É, pra saber pra onde é pra ir, dá pra ver no mapa mesmo, ó. Ó, tem uma fruta bem ali. Mas não é daí que tá vindo o sinal. Ó, tá aqui o sinal, ó. Ó, é pra cá que eu tenho que ir, ó. Deixa eu lembrar o que que eu tenho que fazer pra chegar aqui. Que não dá pra ir no automático aqui, ó. Tem alguma coisa bloqueando o caminho. Acho que é aqui. É aqui, ó. Tu empurra essa caixa. Mas tem que vir pra cá pra construir a ponte. Tá. Já sei o que é pra fazer. É o seguinte, ó. Eu vou dividir a equipe agora. Pronto. Pronto. Agora o vermelho. Ih, quase que eu erro aqui a mira. E os pequenininhos de pedra, claro. E agora eu vou jogar alguém da equipe. Pronto. Esse vai ficar aqui, né? Tá. Vamos lá. Começar aqui a brincadeira. Aí, ó. Esses desenhos aí não tem no Wii U, tá? Foram colocados na versão do Switch. Esses triângulos aí. São detalhes, né? De design. Pra dizer que é um outro mundo. Sei lá. Pode ser. Tá. Vamos lá. Ó. Pra cá tem alguma coisa ali, ó. Deixa eu procurar os pedaços da ponte, né? Não. Não. Vou pra lá mesmo. Que eu acho que é... Olha que os pequeninos. Acabei esquecendo de pegá-los. Vamos lá. Sempre varia o Pikmin, tá? Pikmin de pedra são excelentes pra combate, então... Vamos lá. Olha. Mais um upgrade pra Hopper, eu acho. Temos que levar pra Drake o mais rápido possível. Não vai. Eita. Vamos lá. É, aqui é o começo do jogo, né? Onde o Alf caiu pela primeira vez. Quase? Será que ele vai acordar? Não, né? Calma Joga a prestação quando tiver pouco pique em mim Não joga tudo só de uma vez Joga sempre no olho Ih, caramba Caramba, errei aqui A mira está descalibrando aqui A posição do controle O controle virado com a cima Não sei, meu filho Vai dar certinho aqui Vai ficar faltando uma criatura aqui Ah, já sei Aqui vai ter um atalho ali, né? Caracolos Criaturas nefastas Caramba O que eu vou fazer? Eu vou tentar levar a Brittany lá onde eu estou Será que dá? Ah, está aqui Não dá porque tem alguma coisa impedindo Ah, é a ponte Ah, está aqui Acho que aqui é um atalho, não é? Ah, não Não, isso aqui é de no começo, né? Caramba Ai, fica pra trás O menu pequeno eu vou levar Pronto, vamos lá Tem que construir a ponte, cara Ai, olha só isso Caraca, ele já matou um monte de pique-me amarelo Aqui, ó Criatura maldita Volta Caramba, ó, não vai dar Caramba É, vou ter que tirar esses pique-me amarelo daqui, ó Porque as frutas são mais importantes Ah, vai dar certinho oito, ó Mancada, Minnie, ó Ih, olha aqui onde eu estou Então dá o caminho, sim E aí, vamos ver o que que é Ai, ai, ai Ih, caramba Acabei mudando aqui sem querer Claro Uma análise que recuperou o item Análise completa Vamos já descobrir o que que é isso Ai, aumenta a durabilidade da roupa Eu acho que é pra aumentar a vida Ai, eu lembro de ter visto um desse em Copai Não é fácil de encontrar nos dias de hoje E tem até instruções nela Tem, vamos, tem notas de exploração Mas eu não vou procurar isso agora, né? Eu preciso construir aquela ponte Fica a Deus Ó, tá ali os pique-me trazendo, ó E aí, ó Como eu preciso Ih, caramba Complicado o negócio Eu tô gerenciando mal o tempo E os meus pique-me aqui, ó Tá ali a Brittany Podia ter mandado a Brittany lá Nem me toquei disso, ó E aí o tempo vai passando Você comete esses erros bobos E aí você vai Tendo dificuldade pra Continuar o jogo, né? Ó, tem alguma coisa aqui, ó Ah, sim, eu quebrei aqui, né? Ó, tem aquela criatura Ah, que pega Pique-me, ô, cara chato, ó Deu o baí Ih, caramba Mirei pro lado errado, ó Aê Pique-me amarelo Escavam mais rápido, ó Ih, ó Tá aqui mais pedaços da fonte, ó E aqui é o seguinte, ó Ih, vou precisar dos três aqui, ó Construir a ponte, vamos já ver Ih, ó Tá aqui a ponte, ó Construidaça Tem mais pique-me aqui não, né? Eu vou usar esse recurso aqui pra ir rápido lá, né? Enquanto isso, eu vou continuar jogando pique-me pra ela Tá aqui, ó Caramba, o que é isso? Ah, sim, é o sinal do Olimar Olha o que o tempo tá passando, ó Pronto O sinal do Olimar Sai daí, cara Ah, tá aqui, ó O atalho, ó É de lá que tá vindo o sinal, ó Cadê? Ó Aí, ó Precisava de um atalhozinho aqui, ó Agora sim eu vou conseguir chegar lá com todos, né? Ih, caramba Tentei sem querer, ó Caramba Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou no automático pra lá Não, vou pegar as pique-me amarelas aqui E com o alvo Eu vou lá com a Brittany Aqui, ó Ah, não dá pra isso, só dá Dá? Dá pra dois automáticos? Dá, ó Pronto Lá vai o alvo lá, ó O alvo não, Charlie Agora Eu vou Deixa eu ver Pra lá Todo mundo, né? Vamos pra origem do sinal lá, né? E aí, como tá, ó Construída aqui a rampazinha Vai ser bem mais fácil Cadê o alvo? Ah, lá vem ele, ó Vai ficar a cavalaria inteira lá Vai ter um boss aí, tá? Bom, não sei se vai dar tempo, não Uma praia É, uma praia mesmo É uma área tropical aqui, né? Tá aí, ó O sinal que eles estavam enxergando Olha lá do fundo É, uma praia mesmo Então, essa aqui deve ser a fonte do sinal Bem, eu tenho certeza que eu posso Trabalhar nele pra ampliar o sinal da nave Pra aumentar o nosso alcance E aí, vamos lá Opa Opa Algo deu errado Ih, caramba Sai de todo mundo Criatura nefasta Sai, anda aí Sai daí Porque, às vezes, tem bomba lá dentro, entendeu? Olha, esses arquivos amarelos aqui Eles ensinam como é que mata o bicho, né? Aí, ó Anda, todo mundo, ó Vai Atacar, galera Volta Olha, bomba, bomba Olha, esses arquivos aqui Eles ensinam como é que mata o bicho Galera Galera Eu tenho que matar ele antes de acabar o dia Olha aqui Opa Opa Lá vai subir de novo, ó Toma Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Vai, vai, vai Bora Tem um ataque dele que é terrível Sai, sai daí Sai, sai daí Todo mundo E aí você faz o seguinte Joga uma bomba na boca dele, ó Tá? Atacar todo mundo Caramba Tinha que atacar na cabeça dele, eu acho Sai, sai, cor Todos Vai, desgraça Porra Tem que acertar na cabeça dele, ó Tinha que acertado na cabeça naquela hora em que ele é morrido Aê, morreu E aí eu preciso rápido levar as bagulhadas que eu peguei aqui, ó Ih, um celular Vamos lá, rápido Eu acho que não vai dar pra levar tudo, sabe? Eu acho que ele manda E não é isso, é o tempo, né? Caramba, não vai dar tempo Tem que chamar todo mundo, vai ser o jeito Olha, se eu não estivesse gravando Sabe o que eu ia fazer? Eu ia Se eu não estivesse gravando, tá? Eu ia dar um retry Agora que eu já sei onde é o caminho Vou chamar todo mundo aqui Pra ninguém morrer, tá? Caramba, não deu pra chamar todo mundo, eu acho E aí eu dava um retry Pra tentar Agora eu já sei onde é que tá o caminho E fazia tudo certo Mas como eu tô gravando Eu não vou fazer isso Não vai dar pra fazer, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou mais esse dia Pegar esses tesouros que ficaram lá E vou farmar Pikmin Porque morreram muitos Pikmin Ó, por caramba E aí, é isso Não precisa enfrentar o chefão de novo Já tá morto Basta ir lá onde ele tava Pra recuperar Os tesouros que eu deixei pra trás, né? Mas enfim, vamos lá Tem fruta nova Eu vou dar um fast forward aqui Mas eu me agoniei agora Dava tempo Se eu tivesse jogado na cabeça dele Na penúltima vez que ele caiu Ao invés de ir no rabo Ele teria morrido Tá, vamos lá Tá, vamos lá Matar aquela fera gigante A gente conseguiu Mas o dispositivo Dá tá lá, né? Tá, então a gente vai ter que ir lá E aí, ó Zera tudo Mais um dia Nova estratégia E agora a estratégia É só recolher o que ficou pra trás E farmar Pikmin Porque Eu não vou acabar com o dia aqui Eu vou farmar Pikmin Porque precisa Morreram vários Pikmin lá Fora que tem mais tesouros lá Eu tenho certeza Mais frutas Não são tesouros Tesouro é no dois Tá, vamos lá Ó, zerou quase Meus Pikmin amarelos Já estão de novo com poucos Aí eu vou fazer o seguinte Vou usar esse recurso aqui Pra ser mais rápido Tá aqui, ó Ficar no meio do caminho, ó O ruim é que Lá naquela área da tela A câmera fica ruim Lá Ela não fica Você não pode movimentar a câmera Ela fica naquela perspectiva Aí eu não consegui ver Pra olhar pra trás Tá aí, ó É, caíram numa posição ruim Agora uma coisa que é legal Nesse novo lance De dar o carregado É que você aperta a X E vai certinho Ih, caramba A quantidade que precisa, ó Assim você não precisa jogar um Pikmin 1 por 1 Até completar o número total de Pikmin que precisa Ó, oito Não, você aperta a X, ó Vai certinho os oito, ó Pronto, tá aí Ih Tô jogando os Capitães Capitães Pronto Ai, 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 ai Mas se bem que morreram vários Pikmin de pedra aqui também, né Olha as armas ali É perfeito Não, não é você Pikmin amarelo que eu quero Cadê? Não tem Pikmin amarelo? Minha porra, ó Dando a volta no lugar errado Abriu o caminho ali justamente pra não ter que fazer isso, né Ah É Pikmin amarelo Pikmin amarelo Bacana que tem uma fotinha ali, ó Acho que é de um urso Hum Um urso E esse celular É uma prova que os humanos assistiram Aí, ó Estamos recebendo uma transmissão da SS Drake Analisando o item recuperado Análise completa Esse é um dispositivo de comunicação que já foi usado em algum momento no planeta A força do sinal é muito poderosa e contém tecnologia que é desconhecida no nosso planeta natal O seu transmissor está totalmente intacto Se eu conseguir incorporar parte dessa tecnologia no sistema de comunicação da nave Eu consigo aumentar a força do sinal mais ainda Ele é empolgado, né Aí, ó Mesmo esquema aqui, ó Lá, velho Não, larga Olha, aqui é o seguinte, ó Ainda não vem a minhoca, né Lá Da chuva, né É a textura de molhado Tem Pikmin bem aqui, é? Ah, são os Pikmin que estão carregando lá, né Olha, tem alguma coisa bem aqui Ah, são os cadáveres lá, né Dos que eu deixei da outra vez Ali, ó Esses bichos, eles não matam Eles são ofensivos Então eles são muito úteis para conseguir Pikmin, ó Pikmin amarelo principalmente aqui, ó Aí, ó Vou colocar Pikmin amarelo para carregá-la Para que todos os Pikmin se convertam em Pikmin amarelo Colocar uns seis aqui para que a maioria seja amarela Pronto, ó Uma maioria amarelo vai formar Pikmin amarelo Olha o tamanho Ah, é um jogo isso, cara Pronto E aí eu vou aproveitar esse tempo que eu tenho aqui Para pegar, sei lá Frutas, ó Tem fruta bem aqui, ó Mas não dá para ir para lá Não sei porquê Tem alguma coisa atrapalhando Aqui, ó Tem um monte de fruta aqui, ó Ah, não Tem que ter Pikmin de água Que eu já fui nessa área aí É para cá Que eu tenho que Não tem nada aqui Ah, não É o começo ali, né Eu acho que bem aqui Eu poderia encerrar o dia aqui se eu quisesse, tá Aperta pause E você pode encerrar o dia Mas como eu falei Meu objetivo agora é farmar Pikmin E pegar o resto das frutas que tem aqui Que eu sei que tem mais frutos Vamos já descobrir Ó, eu vou Quebrar aqui, ó Ah Colocar os Pikmin amarelos E vamos Vamos seguindo Tem um tesouro bem aqui, ó Mas precisa de Pikmin de água, eu acho, né, James Tem certeza? Mas nem tá fundo aí, cara Ai, vamos cair Ah, essas criaturas do mal aqui, ó Toma, pega É, parece um chapéu mesmo Bora Olha a fruta ali, ó Agora Eu vou colocar Pikmin de pedra Pra levar Porque Pikmin de pedra também Tiveram baixas Ó, se aperta X Ele manda certinho a quantidade que precisa, ó Três, ó Eu achei isso legal Isso foi uma melhora Que eles acrescentaram Nessa versão aqui, ó Do Switch Do Switch não tem Tamanho desse botão aí, ó Vai, vai Aê Esses Pikmin amarelos Levando eles Vou pegar mais frutas aqui, ó Mais frutas não Mais Nectares Importante Fortalecer o Pikmin sempre Ó, tem um arquivo Bem aqui, ó Bom, eu vou seguir os Pikmin Caso tenha, né Algum inimigo no meio do caminho Que eu consiga destruí-lo, né Antes de eles matarem os Pikmin Olha só Tem os Pikmin que estão pendurados, ó É Pronto, mais piquemins amarelos Ó, tem mais um inimigo bem ali, ó Ó, quando eu tiver com piquemins de água Eu vou poder entrar nessas partes aí Por enquanto não dá pra fazer muita coisa Bom, ó Mais um tesouro ali Que só dá pra pegar com piquemins de água Ou piquemins que voa Ah sim, acho que acabou o tempo O que eu vou fazer aqui? Eu vou farmar essas frutinhas que tem bem aqui, ó Pra fazer porção E aí eu encerro as minhas atividades nessa região Ó, apertei sem querer lá E ele parou, né No Wii U não tem isso Se você apertar Ele vem imediatamente Aí some a fruta, ó Tá vendo, ó Como é útil isso aí, gente Eu apertei pra chamar os piquemins sem querer E acertou um piquemins que tava carregando uma fruta Daí ele parou Aí eu, opa Porque foi sem querer Aí depois ele foi e seguiu o caminho dele No Wii U não Você aperta Aí ele já vem Larga o que ele tá fazendo e vem Opa É, tipo isso É, isso é o mais inteligente Agora se você entrar na água, por exemplo No piquemins 2 Eles morrem Aqui não, ó Não, se tu sai, ele sai, ó Ó, só mais essa aqui Aí encerra aqui as minhas atividades Devo acompanhá-los, né Lógico Pra interceptá-los no caminho Eu acho que tem inimigos ainda aqui Que eu não peguei os cadáveres, James Que eu matei Mas ficaram lá pelo chão Ó, vamos supor que eu sem querer Opa Aí ele já Eu já ia perder a fruta Aqui não, ó Aê, ó Vamos ver aqui se deixei, ó Tem cadáver ali Mas aqui tá dentro d'água Tem cadáver dentro d'água bem ali Tem uma fruta aqui Mas não dá pra pegar ainda Ó, tem mais Ah não, é o mesmo lugar, né É, não tem mais nada não Já dá pra encerrar aqui Então pronto Vou encerrar aqui o dia Já fomei os Pikmin que eu precisava Muito obrigado por você que assistiu até o final Não esquece de deixar um like no vídeo No próximo vídeo Amanhã Eu vou continuar o gameplay Só que em cooperativo O James prometeu que ele vai guardar Um tempo de jogatina Que ele tem disponível Pra continuar No modo cooperativo De Pikmin 3, tá bom? Você vai ver que na próxima fase É extremamente importante E bem mais fácil Quando você joga no cooperativo Porque o cenário é maior E aí são várias coisas Pra se fazer ao mesmo tempo E jogar sozinho Nessa região Dá um pouquinho mais de trabalho E você vai precisar De bem mais dias Pra fazer aquilo E se você estivesse jogando Em cooperativo Você faria Em bem mais tempo Bem menos tempo Então pra você Que tem problema com o tempo Porque acha que o tempo passa muito rápido Aqui no jogo Experimente jogar em modo cooperativo Que você vai ver Que dá pra gerenciar melhor os recursos Dá pra fazer muito mais coisas Em menos tempo Porque você tem uma divisão Inteligente De recursos Então fica bem mais fácil Você vai ver na próxima fase A importância de você jogar Com o cooperativo Tá bom? Então muito obrigado A você que assistiu Até aqui de novo Todo dia Às sete da manhã Um vídeo novo Nessa série de gameplay Até a gente encerrar O jogo Deixa eu só ler aqui O relatório Foram Nenhum Pikmin morreu Lógico, né? Tinha mais inimigos, né? Ó, quem vai dar o relatório agora É o Charlie A gente mostrou aquela fera Quem é que manda E recuperamos o dispositivo de comunicação Sem nenhum incidente Alpha está trabalhando Pra incorporar O transmissor do dispositivo No sistema de comunicação na nave As criaturas nesse planeta Não vão comer nada Não, vão comer qualquer coisa Estou feliz que nós não somos assim Então é isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau